E aí, pessoal? Eu sou o Breno Hayashi, do canal Hightech, e o vídeo de hoje é um comparativo entre o Fire TV Stick Lite da Amazon e o Mi TV Stick da Xiaomi. Vamos tentar descobrir qual a opção certa para cada um de vocês. O que vem na caixa é bem semelhante. O stick, um cabo micro USB para energia, o adaptador de tomada e um controle remoto. Só que a Amazon foi um passo além e já incluiu as pilhas para o controle e também um extensor HDMI, que diferente de mim, algumas pessoas também receberam com o dispositivo da Xiaomi. Os dois produtos fazem basicamente a mesma coisa, transformam a sua televisão em uma Smart TV. Só que enquanto o da Xiaomi usa o Android TV, o da Amazon utiliza um sistema operacional próprio, o Fire OS. E por causa disso, nós temos uma batalha entre a assistente virtual da Google e a Alexa. Em termos de especificações, os dois dispositivos são bem semelhantes, contando com um processador quad-core e 1GB de memória RAM. Só que o Fire TV sai na frente no quesito armazenamento, contando com 8GB em comparação com os 5GB do Mi TV. E apesar dessa semelhança, eu senti que o dispositivo da Amazon é um pouco mais fluido e veloz que o da Xiaomi. Mas grande parte da experiência não vem dessa fluidez, e sim da interface do produto. O Fire TV atualizou desde o meu review, e eu confesso que melhorou bastante. Está mais limpo e simples do que antes. Mas mesmo assim, eu prefiro a aparência do Android TV. Eu sinto que é mais intuitivo, mais organizado e muito mais customizável. O ponto que realmente me incomoda no Fire TV é aquilo que eu falei no review, o foco excessivo nos conteúdos do Prime Video. Eu prefiro receber recomendações de várias plataformas, do jeito que o Mi TV oferece. Só que uma coisa legal do Fire OS é que ele te permite criar até 8 perfis diferentes, o que facilita na hora de separar qual conteúdo é recomendado para cada pessoa na casa. E é especialmente importante ao se pensar em perfis infantis, com limitação de conteúdo e aplicativos. Falando nisso, as lojas de apps dos dois dispositivos são muito semelhantes, mas não são iguais. As principais plataformas de streaming podem ser encontradas nas duas, mas talvez você não encontre algum aplicativo específico em alguma delas. Por exemplo, o HBO não está no dispositivo da Amazon, enquanto a Apple TV não está disponível para o Mi Stick. Os dois vão rodar conteúdos em Full HD, só que o Fire TV tem a vantagem de possuir suporte para o HDR, o que pode ser bem interessante caso sua televisão, monitor ou projetor também conte com essa tecnologia. Mas uma vantagem do Stick da Xiaomi é contar com o Chromecast, o que vai facilitar muito na hora de espelhar a tela do seu smartphone. O Fire também tem a função de espelhamento, mas eu não consegui fazer funcionar. Os dois têm Bluetooth, para que você consiga conectar fones, caixas de som e até controles de videogame. O Wi-Fi deles é Dual Band, então dá para aproveitar do alcance da frequência de 2.4 GHz e da velocidade do 5.0. Os controles Emoto são uma grande diferença entre eles. Apesar de ambos serem bem construídos, a quantidade e função dos botões são muito diferentes. Eu acho que a escolha da Xiaomi foi bem superior, inserindo botões dedicados para Netflix e Prime Video, além do óbvio e tão necessário botão de volume. E a última grande diferença fica nas assistentes virtuais. Além de fazer perguntas, dá para realizar pesquisas dentro de aplicativos, como no Netflix e no YouTube. Só que eu senti que a resposta da Alexa é mais rápida e precisa de maneira geral. E de qualquer forma, ela faz muito mais sentido para o meu uso, porque eu já possuo uma Echo Dot para controlar as automações aqui de casa. Se eu tivesse um sistema baseado no Google Nest, possivelmente, a minha opinião seria diferente. No final, vai depender do que você acha mais importante no dispositivo. Mas para mim, a melhor interface e controle remoto do Mi TV Stick não conseguiram superar a integração com a Alexa e a pequena velocidade a mais do Fire TV Stick Lite. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem interesse em comprar qualquer um dos dois produtos, os links estão na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!